Pessoal, voltamos então. Só para repetir para quem talvez tenha chegado agora, a gente vai falar então sobre oportunidade em eletrificação e automação do carro compartilhado às aplicações do agronegócio no Brasil. Eu vou convidar então o Ricardo da Carriera. Bom dia. Bom dia, Alexandre. Tudo bem? Bom dia, pessoal da UFV. Muito obrigado. Eu queria primeiramente agradecer pela sua participação numa segunda-feira de manhã, mas é extremamente importante para a gente que você esteja aqui e é próxima da nossa cerimônia de abertura. Se você quiser falar um pouco sobre você. A gente tem um resuminho aí nos slides, mas eu sou engenheiro eletrônico formado pela Faculdade de Aérea Industrial, tenho uns 40 anos de experiência no ramo automotivo e agora eu estou na área acadêmica. A gente é docente de cursos de pós-graduação na Mauá, em São Caetano, em São Paulo, na Facenze, em Sorocaba também, em São Paulo, e remotamente, por enquanto, no Senai, no centro da indústria em Curitiba, lá no Paraná, todos mais ou menos relacionados a essa questão do carro elétrico e do veículo autônomo. Ok? Perfeito, muito bacana. Então, sem mais delongas, vou passar para compartilhar a sua tela quando você estiver com a apresentação. Pronto, eu adiciono aqui. Não sei se você está visualizando aí. Perfeito. Eu vou ficar aqui ao lado e aí, caso alguém surja alguma dúvida, a gente concentra para o final da apresentação. Perfeito? Tá bom. Se tiver algum problema com áudio, aí eu desligo a minha câmera, tá? Vejam o que é mais fácil aí. Alexandre, me dá um feedback, como está chegando para você. Tá bom? Muito obrigado. Bom, de novo, bom dia. Obrigado aí à UFV, né? Ao comitê organizador aí, a Maria Tereza, todos os demais aí. A ideia e a proposta hoje aqui, a UFV, a gente já teve o prazer de estar aí presencialmente, né? E agora a gente está meio travadinho. Então, nós vamos falar aqui de oportunidades em eletrificação e automação, né? Do carro compartilhado, as aplicações do agronegócio no Brasil, porque eu entendo aí que tem uma vocação na UFV na parte de agro, aí a gente já teve algumas conversas e reuniões, tá? Bom, primeiro, a minha relação com a UFV é um pouquinho de carinho aí, né? Com a UFV Votes Majorados, que é da equipe de Fórmula SAI, né? Nesse caso aqui, a categoria elétrica aqui. Eu vou deixar aqui os links, né? Mas não poderia também deixar de dar um alô para o pessoal das equipes, e eu vi que no intervalo aí estava rolando um vídeo das competições estudantis, e o último foi do Aerodesign, tá? Então, é exatamente isso, né? A gente se voluntaria, aqui, acho que eu não errei a foto, né? O Aerodesign está aqui, se vocês clicarem aqui, vão ter outras equipes lá do Barja, do Fórmula, do Barja daqui, né? Deve ter outras atividades também que eu desconheço. Mas eu achei legal porque aqui, ó, o Aero está representado, o Bar está representado, e o UFVotes Majorados, né? Então, o que é legal é que a gente tem uma relação de carinho aí com vocês, né? E o assunto que a gente vai falar tem muito a ver com essa questão aí da carreira aí de vocês, tá? Bom, eu queria dar um spoiler aqui do que vai ser. Nós estamos falando de ESG muito agora, tá? E tem aqui uma plantinha aí de dinheiro, isso é legal. A gente está numa situação hoje atual, que o agronegócio tem segurado a pepeca aí, né? Então, vamos pivotar aí logo, logo para isso. Então, para quem quiser saber mais, né? O E é de Environment, né? Ambiente. O S é de Social. E o G é de Governança, tá? Então, fiquem atentos, né? Vai ter muita propaganda aí de banco financeiro, de entidades financeiras, banco mesmo, né? Com linhas de crédito, né? Mas não é linha de crédito para qualquer coisa. É uma linha de crédito que vai atuar na área ambiental, na área social ou na área de governança, tá? Então, eu vou deixando aqui os meus PVTs aqui, depois eu passo para a organização para depois vocês disponibilizarem. Quem já tiver um celular aí, quem estiver olhando no tablet, no notebook, pode usar o celular para acessar aqui os links e depois, com o tempo, você vai vendo as páginas, né? Só para a gente ter a referência, ou aqui no PDF vai estar o link, tá vendo? Ou aqui no QR Code, tá? Então, o pessoal aqui do LID é um grupo mais de empresários, né? Então, sempre fala alguma coisa de agronegócio, alguma coisa desse tipo. Porém, eu não vou falar de agronegócio, eu vou falar do meio urbano e depois a gente retorna lá para o nosso agronegócio, né? Porque aí existe alguma coisa. Eu não vou tocar vídeo, porque eu sei que vídeo é uma coisa horrível no streaming, tá? Mas eu vou usar o vídeo, às vezes, como slide, tá? A gente tem feito uma série de webinários e palestras convidando engenheiros novos, né? E o Leonardo Weinstein é um desses, que ele é formado na engenharia na UFRJ, e está lá na Califórnia, tá? Depois eu passo também aí uma live que nós fizemos, né? Exatamente para servir de estímulo para vocês. Ah, professor, o negócio aqui de carro autônomo, não é meio elétrico que está indo? Então, a gente tem realmente essa situação, essa realidade, que o carro elétrico é muito caro e o carro autônomo, a gente tem muito pouca pesquisa. Mas eu queria lembrar que o autônomo já é uma realidade muito forte e muito antiga no setor de agronegócio, tá? Então, essa tal de Zox aqui, ó, ela foi comprada por um dinheirinho pela tal da AWS. Para quem não conhece a AWS, não está muito ligado ainda na área de TI, mas quem está um pouquinho ligado nessa coisa de internet, das coisas aí, digitalização, vai saber que a AWS é a Amazon, né? Então, tem alguns caras aí discutindo aí na liderança do cara mais rico do mundo, né? O cara da Microsoft, o cara da Tesla, o Elon Musk, e o Bezos, que é o dono da Amazon, tá? Então, assim, eu vou só puxar aqui, depois eu volto, ele vai abrir aqui um link, tá? E eu já vou para o outro slide, porque depois é o tempo dele carregar aqui, ó. Então, no YouTube, vocês vão ver todo esse material, tá? Só vou deixar ele aqui carregando, tá? No background, e eu volto aqui para vocês, tá? Para puxar o outro lado, daqui a pouco o áudio vai estourar, é porque ele já carregou a página. A outra empresa que está muito forte é uma tal de Google, não sei se vocês conhecem. É, só que ela mudou de nome, para enganar todo mundo. Ela se chama hoje... Oi, tá bom? Então, vamos lá. O áudio chega para você, Alexandre? Compartilhado? Tá chegando, sim. Então, eu não vou usar como vídeo, vou usar como slide, né? Porque a gente sabe que o stream não funciona, tá? Então, esse aqui é legal, porque é o carrinho das OX, tá? Pode ser de considerar que essa aqui é uma startup, né? E você já começa a ficar um pouquinho acostumado com esse tipo de design, né? Porque ele parece mais um... Chama de shuttle, né? Que é uma espécie de... Em italiano, é banete. É algum veículo muito parecido com o que a gente vê nos aeroportos, né? E o aeroporto é uma boa utilização para esse tipo de veículo, porque ele faz aquele translado das pessoas no embarque ou do avião para o desembarque, tá? Então, é só para vocês verem alguma coisa, né? Tá vendo? Até a banda aqui da minha máquina tá horrível, mas vocês vão começar a ver, né? Aqui tem uma indicação de alguns cabos laranja, né? Qualquer coisa que a gente for falar de veículo autônomo, com certeza será em cima de uma plataforma eletrificada, tá? Porque o mundo todo está começando a proibir veículos de combustão, tá? Então, vou voltar lá e vou deixar aqui aberto. O Emo é a mesma coisa, né? Vocês vão ter aqui ou no QR Code ou aqui no link o filme de um brasileiro que foi lá nos Estados Unidos e pega esse carrinho aqui da Emo, né? Você tem um aplicativo e ele vem sem motorista, né? E te pega, tá? Tem um outro link muito interessante, procurei por o Emo e um quase xará, é o Richard, né? O Richard é um americano mesmo, que todo dia ele posta um vídeo e ele gosta de pegar essas pessoas de mais idade, pega a mãe dele, pega a avó dele, pega a tia dele e filma a experiência de uma pessoa com um pouquinho mais de idade e o espanto dela, né? Vendo um carro sem motorista chegar e levar eles para um shopping center, no McDonald's para fazer um lunch e voltar, né? Então, assim, ele filma o carro, ele é aficionado pela tecnologia, mas ele tem uma visão mais social, né? Ele quer saber como é que as pessoas vão começar a encarar esse negócio de entrar num carro sem motorista, né? Então, essa é uma tendência mais urbana. Então, as grandes cidades aí vão realmente começar a ter esse tipo de tecnologia. A ideia, né? Não é nem ter carro elétrico, nem ter carro autônomo para ficar parado no trânsito, mas talvez diminuir o número de veículos em trânsito para que você tenha um trânsito melhor e você tenha um uso consciente do combustível, da gasolina, né? Até do próprio bem, tá? Todos esses sistemas, eles têm uma forte dependência de uma área de tecnologia chamada ação visual, tá? Então, você está numa rua estreita, você tem que ver quem é o pedestre, se tem carro andando parado. Aqui também você tem que reconhecer os sinais de trânsito, né? Tem que reconhecer aqui uma moto ou um outro carro que está vindo no sentido contrário. E essa diferença entre um veículo que a gente fala que é nível 3, é totalmente autônomo, ele é regulado por uma norma da SAE, né? International, que é a J3016, tá? No Tecniquês. Eu sei que vocês têm minicursos durante a semana, então, vai ser uma palestra genérica para depois vocês aproveitarem mais o conteúdo técnico e a gente deve estar programando aí, depois procurem o pessoal aí da Majorados, a gente deve estar fazendo aí algumas atividades aí, eles devem estar divulgando, tá? Logo, logo, logo em seguida, depois que acabar a semana, a gente já começa essa programação, tá? Então, o que que está acontecendo, né? Ford, GM, Volkswagen, essas montadoras tradicionais, elas estão sendo desafiadas por um pessoal meio novo, né? Então, uma tal de Tesla, hoje, com o Autopilot, não confundir o Autopilot com o FSD, o Autopilot mantém o carro lá na faixa, mantém a distância do carro à frente, que ele poderia ser um nível 3, conforme essa norma SAIJ 3016. Aliás, na Alemanha, já tem competições, né? Desse Formula Student Drivers, né? Que é um fórmula elétrico ou combustão, normalmente vai ser mais fácil fazer em cima de uma plataforma elétrica, e o futuro é um pouquinho dessa linha do elétrico, que eles usam um software, né? Interficial, machine learning e tudo, vamos falar mais tarde sobre isso, e o carro, o Fórmula, ainda sozinho. Coitado do piloto, ficou desempregado. Sem piloto ainda para fazer toda a calibração e teste, tá? Então, a Google virou o Emo, a Uber, a Uber recentemente, ela vendeu uma divisão, né? Ela foi afetada também com a pandemia, né? Menos pessoas, né? Que tinham necessidade de sair de casa, então, baixou. Por outro lado, um tal de Uber Eats, iFood, né? Deu um boom, porque você não podia nem sair de casa para passar lá no drive-thru para pegar o lanche, mas você podia receber o teu lanche via um aplicativo, tá? Então, o pessoal de moto aí, né? Então, tinha já projeto aí de pizza, a pizza chegar em casa lá nos Estados Unidos, é lógico, nos Estados Unidos, né? Um dia vai chegar em Vissosa, mas, por enquanto, estava lá nos Estados Unidos, né? e dominou a pizza, te entregavam a pizza via um carro autônomo. A Cruise é uma iniciativa de uma startup, mas tem por trás a GM, tá? A General Motors. E a General Motors, esse ano, comecinho do ano de 2021, ele participou lá do CES, que é o Consumer Electronics Show. E eles levaram, né? A GM aqui no Brasil, não sei se vocês lembram, né? O Salão do Automóvel foi cancelado, a GM já tinha falado que não vai. E, depois que o organizador do evento falou que ia postergar, ele falou que também não vou. Por quê? Eles foram, né? Estão indo, né? Através dessa tendência, desses novos entrantes aqui, para uma feira de tecnologia como o de Las Vegas, que é o Consumer Electronics Show 2021. E lá, eles demonstraram um projeto de carro autônomo, da Cadillac, convencional, né? E uma coisa muito interessante que é o EVTU. Depois a gente tem alguns slides aí que tem uma tendência também de um modal aéreo e elétrico. A Aptiv, é quem fazia o software, é um pivotamento de uma empresa bastante tradicional, chamada Delphi. E esses caras aqui são, né? Dá para imaginar de onde é esse Baidu, né? É da China, tá? Então, os chineses já estão dominando essa questão do carro elétrico e também já estão investindo nesse negócio aí de carro autônomo, tá? Se vocês quiserem pegar aqui ou o QR Code ou o link aqui embaixo, tá bom? Só depois se eu faço o PDF aí o pessoal pode trabalhar mais tempo. Eu vou fazer uma pausinha aqui, vou sair um pouquinho do assunto, mas vou fazer super rápido, tá? Porque, assim, a gente está vivendo um momento bem... Assim, quem não gostava de aula começou a gostar, né? Então, esse negócio da pandemia aí, tá? Um momentinho que vai abrir. Já deu, tá? É uma coisa muito interessante. Nós estamos em um evento virtual, tá? Que é exatamente na aula de algumas novidades, alguma coisa desse tipo. Então, vou recarregar aqui a bateria, não vai dar para vocês verem, tá? Mas a gente vai puxar aqui. Então, eu lembro bem desse prédio aí, não estou vendo ele fisicamente, mas trouxe aí para alguma coisa, tá? E trouxe aqui um ambiente urbano, para depois a gente fazer esse antagonismo aí ou fazer a sinergia com uma realidade que eu gostaria de enfatizar bastante aí, tá? Então, é essa questão de inovar e criar um novo normal. Então, as aulas estão sendo remotas, tem uma dificuldade grande de você se reunir com o pessoal, o pessoal que gosta de oficina está proibido de ir lá no campus, né? Então, vamos bater um papinho aqui e refletir. Parece que aconteceu uma catástrofe, né? Vem um negócio aí meio complicado, tá? Mas, né, a crise, às vezes, é uma oportunidade para você mudar a sua visão e criar, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui hoje é um pouquinho isso, tá? A gente teve aí muita iniciativa, né? Essa pandemia aí fez com que a gente se cooperasse, tá? Com uma série de ideias, né? Embora a questão política esteja bem forte, né? Mas, assim, relembrando aí o que aconteceu, né? Teve um monte de chamada, um monte de coisa aí para a gente tentar colocar essas respostas aí, né? Para combater um inimigo comum, que é o vírus aí do Covid-19, né? Mas, eu espero que esse período a gente já esteja saindo fora, né? Então, uma das coisas que foram mais afetadas é essa questão do turismo, né? Alguns negócios, né? Sofreram mais do que outros, né? Então, é bom a gente olhar um pouquinho para o passado recente, né? E ver aqui, ó, quem vendia mala? Caiu, né? Então, essas coisas aqui, né? Foram mais afetadas. Por outro lado, quem fazia luva, quem fazia máscara, né? Teve um boom aí de faturamento, tá? Então, teve aqui um efeito dominó, que eles chamam, né? O turismo, as viagens, essa questão aí de hotel, né? Aí, a própria, né? Atividade econômica saiu. Imagina os aeroportos, imagina as companhias de aviação, né? Tem países que você não pode entrar ou se entrar tem que ficar lá. Então, essa questão aí não dá para, né? Mas eu não vou ser mais um que vai encher o saco de vocês para falar sobre isso, tá? Eu quero usar essa situação aí, né? Para a gente reforçar essa iniciativa de vocês, né? Para voltar aqui. Eu não sei se vai ter um novo normal, mas a gente já começou a ter uma vivência híbrida, né? Esse negócio de ser remoto, né? Me permite que eu consiga falar com vocês, tá? Então, essa questão aí do IoT e da inteligência artificial, artificial inteligência que às vezes é aí e tal, uma bagunça aqui, né? E a gente começa a ver, né? Talvez o iFood comece a ser entregue por uns robôs de líderes, né? Tem um colega com o professor Leopoldo Yuxioca que nesse momento de pandemia nos hospitais ele criou um robozinho hospitalar. Então, ele vai lá e busca os exames e leva os medicamentos, né? Durante esse período de pandemia. Por quê? Você evita que o enfermeiro, né? Que os médicos, né? Têm que transitar muito no hospital e acabem, né? Fazendo isso aqui. Até o refeitório, né? Isso aqui é sacanagem, nem mesa tem, mas é bem para a gente colocar, né? Então, só um rápido overview, né? Que a gente aqui enxerga vocês aí como se fossem os novos boomers, né? Então, fica aí nessa dica aí de ser criativo e logo, logo a gente vai ter um campus recheado, tá? E depois, mais para frente, eu vou falar desse conceito de sociedade 5.0. A gente como engenheiro é muito nerd, né? quer fazer as coisas muito técnicas, mas eu acho que a gente tem que pensar na pessoa como centro das atividades, tá? Então, vamos sair da toca já, já. Essa questão aí do, né? Do corona, acho que talvez uma coisa que espero que esse ano a gente ultrapasse e a gente volta a falar desse conceito de sociedade 5.0, tá? A gente fala de indústria 4.0, indústria 5.0 já. A indústria 5.0 nada mais é do que essa questão aí de customização, né? Você não compra uma camiseta PMG, você compra uma camiseta para o seu corpo, né? Se você é um cara que agora, né, ficou em casa fazendo academia dentro de casa e ficou meio bombadão com o ombro mais largo e a cintura mais fina, devido, né, uma parte pessoal engordou. Mas, né, você poderia ir numa loja e ele fazer uma camiseta mais apropriada para você. E você não ter que pegar uma camiseta tipo G, que acabou no ombro e sobrar lá na cintura, tá? Então, essa é a evolução, né, e o importante é assim, a gente começar a focar mais, tem livros, tem muita coisa que vocês podem buscar informação, tá? Essa aqui é uma coisa que a gente chama de triplice hélice, né? Então, as empresas, as universidades e o governo vão estar se cooperando. Eu já tenho um novo conceito chamado quadro plice hélice, né? E são os ICTs, né? São esses institutos de ciência e tecnologia, essas coisas de cooperação. Porque a academia e a iniciativa privada têm uma dificuldade aqui de conversar e entendimento, tá? Então, a plice hélice aqui é uma forma de vocês colocarem, tá? Então, a brincadeira aqui é exatamente isso. Voltando lá para a nossa, né, apresentação base, então, vamos lá, vou cortar aqui, nós já falamos aqui de autônomos, né? Então, toda essa parte de conectividade é muito importante, a gente está lançando um curso de pós que é mobilidade autônoma e conectada, porque tudo isso aqui vai depender de muita coisa, né? Que essas baterias aí ainda estão muito caras, né? Mas existe aí um conceito chamado case, conectado, autônomo, service and share, tá? E o que se chama de elétrico, tá? O elétrico por si só, ele ainda é caro, então ele não se vende sozinho, ele teria que ser colocado. Todos, né, aqui eu acabei não concertando isso aqui, e eu não estou falando coisas assim específicas para vocês, a gente tem feito isso daí para várias outras universidades, apareceu aí o pessoal da Unifade, vizinho de vocês. Então, a gente sempre vai para a Unifade, depois vai para o pessoal e fica conversando, né? Tentando mostrar um novo ponto de vista. Os 17 objetivos, né? ODS, objetivos de ambiente sustentável, é que talvez vão notear aí as ações de vocês para o futuro, tá? De novo, né? Essa aqui, elas são os novos entrantes, você olha, cadê a GM, cadê a Ford, cadê a Volkswagen, tá? Então, essa cadeia nova de veículos elétricos conectados, autônomos, não sei o que, está trazendo, né? Um conceito diferente. E não adianta você querer vender o carro caro elétrico, não adianta você vender o carro caro autônomo. Você tem que dar valor para a sociedade. Por isso que a gente traz esse conceito aqui do CECNAD 5.0, que ainda é japonês e alemão, tá? Mas ele está colocando toda essa tecnologia, né? Em volta da família. O carro autônomo só tem sentido, de repente, sei lá, de repente uma pessoa que tem deficiência visual. Aliás, né? Tem grupos de TCCs aí que apresentam trabalho, né? Que é o PCD, que é esse incentivo que existe, né? Para um deficiente. Então, assim, sociedade 5.0, na agricultura, produção de alimentos, água, né? Tem todo um ecossistema, tá? Então, serve aí para vocês, né? Se vocês forem empreender, para que vocês façam isso de forma um pouquinho mais conectada, tá bom? Então, aí, o que a gente tem aí, né? Se a gente cobra isso de vocês, tá difícil, né? Vocês estão em casa, não estão indo na aula, tá? Então, como é que eu faço diferença na sociedade, né? Hoje existe o famoso mundo VUCA. O VUCA quer dizer volátil, incerto, complexo e ambíguo. Alguém escrito em inglês, né? Que eu já traduzi para o português, tá? É volatilite, né? Incertaining e complexo e ambíguo, tá? Então, assim, se vocês estão se formando, né? Vão começar a fazer parte dessa sociedade aí, né? De alguma forma. Então, vocês vão ter que sobreviver, né? Não sei se vocês já têm esse conceito. Eu acho que vocês praticam sem saber, né? Então, essa semana aí de engenharia, essas coisas assim, já estão treinando vocês para estarem aí na carreira, né? E tentar resolver problemas, né? Ter um pensamento crítico, usar a criatividade e, né? Tudo tem que ser feito em grupo, pessoas, né? Acordando isso daqui. E aí, o conceito da sociedade 5.0 vem muito forte, né? Então, a ideia é que o indivíduo, né? Faça a diferença na sociedade, tá bom? A questão de gênero, nós vamos votar para isso, né? Todas as nossas áreas aqui, eu entendo que esse é um evento de engenharia. A engenharia, né? Tem uma dificuldade muito grande. É muito fácil trabalhar com as coisas, mas é difícil trabalhar com as pessoas, né? Então, o recado para mim mesmo, porque eu sou engenheiro, então, eu sinto essa necessidade, tá? E a academia acabou, né? Isso aqui é repetido, eu vou gerar bastante, né? Rápido. E essa questão aqui da indústria 4.0, que as coisas vão ser customizadas, né? Você vai ter algum produto feito sob medida para você. Então, assim, é o indivíduo, né? É a pessoa que deve estar. Mesmo que venha 5G, 6G, né? Tudo isso aqui vai ter que ser usado para te dar um produto ou um serviço, tá? E aí, né? E fica aí a minha mensagem, né? A gente tem muita desculpa, né? Pelas coisas, né? Mas eu acho que a gente pode ter uma visão positiva, tá? Tem mais aí material. Tudo isso aqui eu vou passar depois para vocês, tá? Vamos voltar, tá? Falando do assunto, que é letrificação, que é automação. Vamos voltar a nossa nerdice aqui, tá? Isso aqui é a área de construção civil. Mais em uns slides, mais para frente, a gente vai ter esse significado do BIM, tá? Então, é... Opa, desculpa. Eu tenho que clicar aqui. Eu vou botar aqui, melhorar, eu vou botar uma flechinha aí. A gente passa aí. Falando especificamente, né? Do setor de construção civil. Esse aqui. Então, não sei se dá para ver, né? Essas máquinas têm um negócio um pouquinho maior aqui, na frente, em cima. E esse aqui é um projeto de máquinas de construção civil autônoma, tá? Elas não são elétricas ainda, porque essa roda de grandeza aí talvez ainda seja um desafio para você eletrificar. Mas a ideia é que você tenha um site de construção e você possa colocar máquinas, se não totalmente autônomas, acho que chamam de remotamente controladas, tá? Então, vai ter outros exemplos aí também de mineração, que é muito legal. A gente tem falado muito pessoal da Vale, pessoal de Ouro Preto, né? Cada universidade tem uma pegada, tem uma vocação para fazer algum tipo de atividade, tá? Uma pausa aqui, né? É para a gente começar a se acostumar com essa terminologia, fotogrametria, realidade aumentada, realidade virtual, visão computacional, o lidar, ou o que se chama de varredura por laser, né? Então, tem muita coisa aqui. E o digital twin, né? Tem essa diferença aí entre BIM e digital twin, tem um slide específico aí, tá? Então, na construção civil, tô indo um pouquinho rápido, mas aí depois a gente vai mais devagar na área que talvez seja de foco para vocês, né? A gente tá tendo um monte de outras tecnologias para evitar o desperdício, por exemplo, tem uma obra lá no meio do centro-oeste, uma planta de cimento, tá? Eu sou engenheiro responsável, só que eu moro em São Paulo, ou moro em Belo Horizonte, né? Ou eu moro em Viçosa, né? Por que eu tenho que pegar um avião e ir lá? Falaram, ô, meu amigo encarregado de obra, eu vou soltar aí um drone, eu vou controlar remotamente aqui de Viçosa, e eu vou ver se realmente esse relatório aí de obra que você me passou, né? Do cronograma, em relação à realidade, tá correto. Avisa todo mundo aí para parar na hora do almoço, porque na hora do almoço eu vou subir o drone e vou transmitir as imagens de forma remota. Você economizou tempo, uma viagem, né? Lá no meio do centro-oeste, então você pegou um avião para uma cidade que tem um aeroporto mais próximo e ainda dirigiu mais duas ou três horas para chegar lá no site de obra. E isso você teria que fazer, talvez, no mínimo, uma vez por mês ou semanalmente, né? Porque se o cronograma escorrega, depois o engenheiro vai ter que responder sobre isso. Então, toda essa parte dessas atividades, né? Elas podem ser, né? Usar essa digitalização, as tecnologias aí, está vindo 5G. Então, essa parte da conectividade vai ajudar muito o engenheiro, tá? Vamos falar da fotogrametria, tá? A fotogrametria é isso aqui, ó. De repente, você sobe um drone, tira uma foto, né? E você consegue fazer todo o levantamento topográfico 2D, tá? Então, aquela planta, onde vai ficar o pilar, onde vai ficar, não sei o quê, você consegue até fazer esse reconhecimento de forma remota, tá? Se vocês quiserem, depois, né? Aqui não pus o QR Code, mas sempre tem o link aqui, eu não vou, não vou clicar, porque a gente não consegue. Aí, não é uma construção, é um prédio no urbano, alguma coisa desse tipo, né? Tem outras, né? tecnologias que você consegue usar, tá? Então, qual que é a diferença do Digital Twin e do Beam? Tá? O Beam, ele é um módulo digital, mas ele já está nessa questão aqui do real, tá? E o Digital Twin é uma simulação que você faz, né? Por exemplo, aqui tinha essa planta aqui, né? Você faz a planta baixa, e depois você faz a planta em 3D, tá? Então, quando a gente fala de Digital Twin, é alguma ferramenta de simulação que você está usando, tá? Então, tem muita oportunidade, né? E tem uma necessidade grande, mesmo, ah, eu sou engenheiro civil, o que eu tenho a ver com essa parte informática, essa parte de 5G, essa parte de o que? Vai te amar. Então, você vai ter que, né? Começar a ficar preparado para esse tipo de situação, tá vendo? Aqui tem o Lidar, que é o negócio do laser, tem umas antenas aqui, normalmente não tem, e ela não funcionando, não tem, não tem piloto, tá? Então, essa parte de, de, né? É, reconhecimento, né? Você faz lá o plano, e depois você começa, né? A usar, né? O modelo digital para você simular, ah, né? Teve um meme muito legal, que é o cara esqueceu o trator dentro do estádio, porque ele foi construindo, foi construindo, esqueceu que o trator, ou o guindaste, né? Tinha que sair. Então, se você fizer um portão, uma entrada, pode ser que a máquina não passe, então, você tem que lembrar que, ó, tem que tirar a máquina, porque se não se põe, você vai ter que desmontar a máquina para arrancar ele lá de dentro do campo, tá? Então, essas são coisas aí que você acaba verificando, tá? Da mesma forma, né? Tem vários livros, documentação, eventualmente, se tiver quebrado, eu dou uma olhadinha para atualizar, tá? E tudo isso tem um problema que é o Cyber Security, né? Tudo é digital e alguém vai lá e hackeia. Por exemplo, o carro autônomo, de repente, não vai ter mais, o furto vai ser remoto, né? Eu quero um carro de portal, tal, mas será que esse carro vai ser seu? ou ele vai ser, vai estar usando ele como uma espécie de modalidade de serviço, né? Chama de MAH. Mobility as a Serve, né? É um serviço baseado em mobilidade, tá? A gente vai falar mais sobre isso, né? Mas tudo isso que nós estamos mostrando aqui tem a necessidade da inteligência artificial, tem o Machine Learning e o Deep Learning, tá? Rapidamente, eu volto depois aqui a falar disso, né? Vamos fazer com que a gente transfira um software para uma máquina, aprender a dirigir. O que que é o básico? Você pisa no acelerador, ele anda, você pisa no break, ele para. Se você vira o volante, ele vira para a esquerda, vira para a direita, ou se você não mexer, ele vai em frente, tá? Esse é o Machine Learning, mas bem assim, né? Bem basicão. O Deep Learning seria o seguinte, você aprende a dirigir e entra numa curva. Se você não diminuir a velocidade, você vai tomar um susto, né? Pode até capotar. É a famosa malícia, né? Depois que você aprende a dirigir, aperta no acelerador, freia e vira o volante, né? Se você tem uma manha, que quando você entra na curva, é recomendado que você diminua a velocidade e que depois, na saída da curva, você pisa de novo no acelerador para retomar a velocidade. Tá? Isso aí é um piloto de Fórmula 1, sabe? Ou a gente mesmo, como motorista de cidade, ou de qualquer lugar aí, qualquer estrada vicinal, a gente sabe que não pode entrar com tudo numa curva, que a gente pode sair fora, ou então até capotar. Tá? O deep learning é isso, né? Toma um sustinho, alguma coisa sai errada. Então, ele incorpora uma regra àquele aprendizado básico. Tá? Então, é a famosa malícia. Ou, né? O aprendizado, às vezes, né? Eu sempre falo uma coisa, a gente aprende errando. Nunca, dificilmente a gente fixa uma coisa aprendendo e acertando pela primeira vez. Tem que custar tempo, tem que custar dinheiro e a gente aprende, né? A gente tem essa diferença. E sempre, eu vou fazer isso pra quê? Porque vai ter um ganho econômico, tá? Então, essa aqui é essa visão dos americanos ali, ou dos europeus, que estão já um pouquinho mais adiantados em relação a nós, né? De olhar essa situação ali. O próprio chefe de obras, né? Pode passar, né? Pra empresa de projeto estrutural, pra empreiteira, né? Esse tipo de informação e com uma auditagem virtual, né? Você consegue ir lá com o drone ou com o próprio celular da pessoa. Ele captura a imagem e você, inclusive, pode até fazer uma verificação de dimensional. Será que o cara colocou a coluna no lugar certo? Será que está na dimensão tal que eu fiquei? E aqui tem uma outra vantagem que seria essa questão aqui de risco com veículos grandes, né? A gente tem falado muito com a Vale. A Vale tem um projeto chamado Putui em Belo Horizonte e está fazendo outro do Carajás, tá? Está aqui pra frente, né? Mas esses aqui são exemplos, né? De como você poderia, botando lá uma câmera lá num poste com conectividade, um modem 5G, ou 4G, ou 3G, ou 2G, conseguir acompanhar essa situação. E principalmente a parte de segurança, né? Então, você pode ver que durante um site de construção, né? Você pode redefinir as zonas de segurança ou ver se um operário esqueceu de usar o EPI, né? O capacete, aquela cinta lá, né? Então, não precisa ter alguém olhando. Você pode treinar essa máquina, né? Que vai pegar a visão, vai reconhecer os operários e pra cada operário, ele tem, de repente, ali uma forma de saber quem que é o indivíduo. Um chip de RFID no crachá dele, ou no capacete, né? E aí, assim, você manda lá uma reempreensão remota, digital. Sacanagem, né? O Big Brother chegou pra ficar mesmo, tá? E aí, no site de construção, você conseguiria mapear, né? Quais são os veículos, né? Que tipo de risco. Qualquer construção aí, qualquer engenheiro precisa fazer um mapa de risco, né? Esse mapa de risco, ele pode ser monitorado 100% do tempo por uma... Essa parte de indústria. E os drones, né? Então, assim, eu tô usando e tal, toda essa parte aqui na construção civil, tá? Então, deu pra... Né? É a ver. Por quê? Porque isso aqui é uma realidade que quando eu entrar em outras, né? Tô falando, não precisa ser totalmente autônomo, né? Às vezes ele tem aqui um equipamento e consegue controlar a máquina remotamente, tá bom? Então, tem aí bastante, né? Aplicação. E essa tal de Komatsu aí, que tem um nomezinho japonês, tem a Caterpillar e tem a Komatsu, né? A Caterpillar são diesel elétrica, tá? E essa Komatsu, normalmente as máquinas, esses caminhões que carregam 42 toneladas aí de... minério, tá? Minério de ferro, essas questões aí de exploração do nióbio, né? De outros elementos químicos aí que vão ser usados em bateria. Aí tem uma fábrica aí, talvez não sei se tudo der certo, não tá meio esquisito aí, vai ter uma fábrica de baterias aí junto de fora, tá? E a gente tem aquela parte ruim também, né? Que são os acidentes ambientais, né? Da outra vez que eu fui aí, tinha acabado de acontecer aquele acidente lá em Brumaim e eu vi aí no rio um efeito ali, né? Que aconteceu, tá? Então, os robôs estão vindo, né? Se você vê um pneu desse, uma caminhonete é mais baixa que esse pneu, então não é muito difícil num site de mineração, né? Um caminhão desse, porque o motorista está aqui, ele tem uma dificuldade de ponto cego aqui, de visão, e passar por cima da caminhonete. Quando ele passa e não tem ninguém, é uma coisa, né? Se ele passar e tiver alguém lá, uma rodinha dessa passando por cima da caminhonete, que é maior que um carro, fazendo o estrago, tá? E aí você começa a ver esses equipamentos aqui, as antenas, esses GPS de alta precisão, é porque essas máquinas estão começando a ficar autônomas ou tem um sistema de visão que consegue enxergar coisas que o motorista aqui, ou o operador, não enxerga. E se essa máquina for eletricamente, né? Tem um motor elétrico aqui no eixo direto, a velocidade, a eficiência, né? Porque você começa a ter 42 toneladas de massa. Então, na hora que ele freia, se ele conseguir regenerar, na hora que ele tiver que sair com 42 toneladas nas costas aqui, ele vai usar aquela energia que, teoricamente, seria perdida na forma de calor, né? Por um freio a disco, um freio a lono, não um freio elétrico, tá? Então, essa questão aqui de construção civil está bastante interessante. E aí tem aí algumas ferramentas aqui, Autodesk aqui, mas não é propaganda não, só para vocês terem essa visão aí, ok? Deixa eu ver aqui, deu uma travadinha, mas eu volto aqui. Não, não entro. A gente ainda te ouve. Está tudo aqui, Pai. Vai, sai. Deixa eu fechar isso aqui. Ah, já volto. Tá? Constituição civil, né? Foi aqui que nós paramos, tá? E aí, nós vamos entrar aqui, eu estive conversando aqui com o professor Rodolfo Neves, estive conversando com o professor Calil, não sei com quem vocês têm aula, né? Mas aqui é uma área que eu acho que a UFV tem vocação, né? Que é a máquina da agricultura. Então, agora eu vou um pouquinho mais devagar, tá? Vou controlar aqui o tempo para a gente não explorar, mas está bom, tranquilo. Então, o que a gente tem aqui? É uma máquina da Jondier, tá? Em princípio, é meio ridículo, né? Tem isso aqui com um quilômetro de extensão, tá? Mas, né? Paciência. Essa é uma limitação das baterias, tá? O que é legal é começar a pensar o quanto isso aqui pode ser sustentável, porque tem energia fotovoltaica, tem energia eólica, sendo gerada aí nas fazendas. Tem uma legislação que é o crédito de energia 482 da ANEL, né? A regulamentação 482. E até para as cidades tem uma tal de regulamentação em 119, que é recarga como serviço. Então, você vai no estacionamento, deixa o seu carro, você vai ter uma tarifa de estacionamento, porque você não pode cobrar quilowatts, né? Quem pode cobrar quilowatts aí em Minas Gerais e a CEMIG. Em São Paulo tem a ANEL, a CEMIG, a CEPFL, tem a ELECTRO, tem a IDP, a Badeirantes, né? Que tem muito mais concessionários do que aí em Minas Gerais, que é praticamente a CEMIG domina todo o estado, tá? Então, essa questão aqui dos tratores, né? É uma coisa que está começando a tomar importância lá fora. Aqui no Brasil, ainda não, tá? E vamos pensar bem, né? Carro elétrico aqui no Brasil, quem é que faz? Ninguém, tá? Tem algumas iniciativas e vocês vão ver que são em veículos comerciais pesados. Por exemplo, em Resende, a Volkswagen Caminhões e Ônibus, né? Tem lá o E-Delivery, que é um caminhão de entrega urbana, tá? O veículo elétrico, ele é muito melhor no urbano do que na estrada, diferente do carro combustão. O carro combustão, ele tem uma performance melhor na estrada, né? Uma economia de combustível, né? O negócio do carro elétrico não é uma vontade das montadoras, tá? Esse negócio de carro elétrico é uma imposição de política pública. Que aqui no Brasil ainda não data pra... Estão trabalhando aí, fazendo projetos de lei, tem umas besteiras ali, o cara fala Ah, é proibido o carro a combustão, exceto a etanol. Bom, o carro etanol também usa o motor a combustão, né? Então, assim, o próprio político tem que ser um pouquinho mais educado Porque ele não sabe muito bem o que tá falando. A não ser que esse carro a etanol, ele use uma célula de combustível de óxido de enxofre Que chama S-O-F-C, né? Célula de combustível baseada em óxido de enxofre, né? E você põe etanol, ele gera o hidrogênio, o hidrogênio entra numa sala de combustível Gera eletricidade que movimenta o carro. Então, carro a hidrogênio, né? É um carro elétrico. Então, a gente precisa dominar, primeiro, a eletrificação. Depois que a gente tiver um carro elétrico que tem muitos modos eletrônicos É muito fácil a gente automatizar, tá? Porque você já tem uma placa eletrônica Não que você não possa fazer isso com um veículo com motor a diesel ou motor a combustão Mas o elétrico, né? Tem a necessidade de botar uma interface de comunicação Trator normalmente não usa a CAN Usa um negócio chamado ISOBUS Ou usa um protocolo chamado SAE1939, né? Então, esses daqui são coisas muito interessantes, tá? Eu vou clicar nesse cara aqui Só pra gente usar ele de novo não como vídeo, mas como slides, tá? Então, aqui a gente tinha o outro Eu vou esperar um pouquinho Se ele demorar muito eu volto lá Não, já abriu Então, vamos maximizar ele aqui A minha velocidade já tá... ... ... ... ... ... Então tá aí, né? Daqui a pouco a imagem melhora Mas esse trator, né? Da de um dia Ele tem um implemento É uma plantadeira Você vê os discos aqui Na praça, né? E ele já não é aquele que tem um quilômetro de extensão E o operador tá aqui com o tablet na mão Fazendo a operação dele Então, o que vai acontecer? Hoje, eu trabalhei aqui Tem aqui um vídeo também Existe uma empresa nacional Totalmente nacional, né? A Jandir Marquês e New Orleans São grupos grandes e multinacionais Mas tem lá um Inclusive de um patrício, né? De um japonês que fundou Que se chama Jacto Em Pompeia, no interior de São Paulo E eu tive a grata felicidade de ser chamado Pra ajudá-los Numa eletrificação de uma plantadeira E essa plantadeira aí Vamos fazer spoiler Daqui a pouco tem vídeo E a gente acaba vendo isso aqui Era uma híbrida, né? Porque o diesel, né? Ele chegou no limite Aqui tem 50, 60 discos de plantação De um lado e do outro, tá? Então é uma máquina com 20 toneladas no trator E 20 toneladas no implemento Se a gente não colocar o elétrico A gente não vai conseguir Fazer esse tipo de automação Então, quando você olha esse trator aqui Ele é elétrico e autônomo Não tem cabine, né? E assim, trator já é autônomo há muito tempo Se você colocar um manobrista lá Um operador Ele não vai conseguir fazer aquela Curva de nível tão perfeita Como hoje se consegue fazer Porque tem lá um GPS Da Trimbo L1, L2 lá de precisão E ele consegue, né? Ter o upamento da topologia E fazer as curvas de nível De forma que não evite a erosão Então, no agronegócio Isso aqui é muito legal Né? Isso aqui é um projeto alemão, tá? Eu leio aqui porque Eu fui contratado aí por dois anos Para ficar lá em Brasília E a gente trabalhar nesse projeto de eletrificação Que é o Promob E hoje se chama PNME, tá? Eu esqueci de colocar essa referência Mas é a Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica Tá? Então, você vê aqui, ó As anteninhas, né? E isso aqui também tem uma oportunidade Hoje pode ser uma dificuldade, né? O 5G chega nas cidades Mas tem cobertura de SM, né? De telefonia no campo? Não sei Talvez precise, né? Porque, imagina Essa máquina aqui teria condições De mandar dados em tempo real Ou se fosse uma colheitadeira Falar, eu estou colhendo X toneladas, né? E avisa lá no porto Que é soja Que é milho Que é cana Ou a usina Ou o silo Teria que estar preparado para isso, tá? Então, né? Se vocês acharem, né? Vocês vão achar muita Aqui, ó Eu deixei em cima de propósito Mas tá meio ruim Mas dá para a gente ver, tá? Então, essa questão de digitalização Tem a outra empresa aqui Que é uma outra referência, né? Que é a Cazine Holland Que é do grupo da... Eu não sei agora se ficou estelando Porque antes era a Fiat Depois virou FCA Que é Fiat Chrysler Automotive E agora toma de estelando Porque o grupo PSA Que era Peugeot-Citroen Também fez parte, né? E, né? Se vocês depois quiserem Dão uma olhadinha aqui, tá? E aí a gente vai ter Esse exemplo aqui da Ajacto Que é uma empresa 100% nacional Por enquanto Nenhum chinesinho Comprou uma parte ainda Como já aconteceu Com todas as concessões De energia elétrica A CPFL já não é mais brasileira É uma tal de State Grid Que controla ela, tá? Que é uma empresa Do grupo chinês Então tem ela aqui Tem outra aqui Então a gente consegue Ter... Essa aqui é uma máquina De pulverização, tá? E ela... Hoje ela não é elétrica E autônoma Ela é a diesel Mas ela já é autônoma Então aqui tem um outro Mais pra frente É... Não sei onde que tá Mas depois eu abro, tá? É... Que também é É elétrica É híbrida, na verdade Mas ela não é autônoma Então, né? Existe um gap aí Tá? Pra isso Então Tudo isso aqui, né? Quando começar a andar sozinho Vai ter uma dependência grande É o próprio drone Que passa primeiro Faz a aeroportogrametria Lembra da fotogrametria Que a gente falou lá do BIM Aqui na agricultura também existe E depois Talvez você não use o drone Porque o drone tem Ele é legal assim Pra tirar a imagem Mas ele não tem Muita capacidade de carga Talvez aí Quando você passa Assim Mais em cima da cultura E vê que tem praga Ou tem Uma deficiência de produção Se usa um VANT Tá? Legal, né? O drone É a combustão? Não É elétrico O VANT é a combustão? Muitas vezes Ele pode ter um foguete Um combustível de estado sóleo Igual Um foguete mesmo Mas Grande parte Tá sendo elétrico Então assim Já se usa Mobilidade elétrica Em drones E em VANT E daqui a pouco Vai vir aqui Pra Colheitadeiras Plantadeiras E vai ter o caminhão Tá? O caminhão Ele vai trabalhar Junto da colheitadeira E Eles vão se comunicar O caminhão E a plantadeira No plantio direto Ele vai ter precisão De centímetros Pra não Amassar lá A muda De alguma cultura Que seja perene Tá? Então essa questão Da inteligência artificial Vai dar Essa função básica Como é que eu ando Na fileira Qual que é a precisão Através de um machine learning Tá? E ela curva Como é que eu faço Pra amassar menos Eu ando um pouquinho mais Aí talvez seja Alguma coisa que O deep learning Possa melhorar Tá? E tudo isso aqui Vai ter Uma grande ajuda E uma definição Por redes online Aí é que entra A inteligência artificial Então deixei aqui Pra vocês Vários Eu vi também Que vocês têm Isso é muito legal Professor Mas e aí? Eu estou aqui Na ensinação científica Eu estou aqui Num projeto Aqui de TCC Num mestrado Num doutorado Tá? Então assim Eu sei como é que está A situação das federais O governo cortando verba Uma situação aí De pouco contato Com os seus orientadores Às vezes ali Uma reunião Por Zoom Por Teams Ou pelo Google Meeting Tá? Então eu deixei aqui Tá? Algumas referências Tem um Finep É pra indústria Então precisa Arranjar um parceiro Na iniciativa privada A FAPMIG Acabou de abrir Uma chamada 2021 Tá? Não tinha A gente está Tentando aí Fazer alguma coisinha Então se vocês tiveram interesse Procurem os professores aí Pra gente poder De repente Ter essa iniciativa Ou se preparar Pra quando a gente voltar Aí a toda A gente poder fazer Projetos de máquinas Agrícolas Né? Talvez com algum grupo Local Primeiro Tá? Porque aí As múltiplas vão começar A antecipar Pô, se tem um grupo Nacional aqui fazendo Uma empresa com P&D local Ah, eu também quero Tá? O P&D Anel Tá? Não necessariamente Precisa ser Só na parte de Automotivo Ou máquina agrícola Existe uma política Chamada Rota 2030 Tá? Então aqui Depois se você conseguir Clicar esse material Ou quiser Até escrito FMG Porque quem está Com essa linha temática Cinco Tem a quatro Tem a cinco A quatro é mais industrial E a cinco É de biocombustíveis O etanol tem muita ligação Com o agronegócio E essa questão De automação Com essa parte De ciência, tecnologia E inovação Porque o governo Já investiu Em alguns centros De inteligência artificial Né? Essa parte de telecom Tá vindo Então assim Às vezes pode ser Da área De Ministério Da Ciência e Tecnologia Ou do Ministério Das Comunicações Por causa do 5G Ou de repente Você vai ter que ver Onde é que está A temática Que de repente Se encaixa Com o teu projeto De pesquisa Com a sua linha De atuação E assim Se não tiver Esse cifrãozinho aqui Não tem nada Às vezes quando tem dinheiro Também não tem tanto Não tem Então eu recomendo Que vocês procurem E vocês que tiverem Essa necessidade Então Tem muita coisa aqui Que está sendo desenvolvida Para a cidade Mas eu vou te falar uma coisa A cidade é muito difícil O campo é mais fácil Primeiro Vou justificar Tá? Isso aqui é o Ivetu Tá? Isso aqui seria Para resolver Esse problema Dos trânsitos da cidade Eu acredito que isso aqui Seja mais rápido Do que o carro autônomo Lá embaixo Tá? E esse cara É elétrico E é Vamos dizer Autônomo Ou pelo menos Tem uma programação De origem E destino Que seria Substituir Uma coisa muito cara Que é o voo De helicóptero Nas grandes cidades Acho que São Paulo Está na terceira Maior cidade do mundo Com frota de helicóptero Por quê? Não dá para andar Aqui embaixo E olhando para o Sociedade 5.0 Talvez isso aqui Não seja para um autoexecutivo Imagine isso aqui Sendo usado Para Uma logística De transplante De órgãos Um coração Algum tipo de operação Que você tenha um doador E você tenha um receptor Só que o tempo De deslocamento Num hospital Que provavelmente Vai estar num grande centro urbano Ele pode comprometer A saúde desse órgão E colocar Olha lá Agora o Google Quer falar comigo Deixa eu desligar Aqui meu Google O Google Ele fica me ouvindo E nem falei a palavra Ele já quer A gente se intrometer Então aqui Está tendo Essa preocupação Às vezes até um desafio Um produtor rural Ali fica na dúvida Se ele vai pegar Ou ele vai Investir numa fazenda solar Porque ele pode Aqui independe Menos Das situações climáticas Mas Aqui no estado de São Paulo Choveu Péter de gelo Teria talvez Danificado muita coisa Mas a produção agrícola Tem mais variável Peste Seca Essas coisas todas Então A criação de aves É uma atividade Que consome bastante energia Para conservar Temperatura Umidade Então Às vezes Essa questão Da geração distribuída Já está chegando E antes Já tinha os biodigestores Que eram utilizados Para Gerar energia elétrica O que isso tem De interessante Aquele trator Que é a diesel Você faz duas coisas erradas Ou pelo menos Você não Os proprietários Acabam fazendo duas coisas erradas Transportar combustível De forma irregular Né Numa caminhonete velha Ele pega lá 50 lones Para piscar No tambor Volta E armazenar De forma também irregular Aí o tambor Vaza O diesel Vai para o chão A cenourinha Que você falou Que era Orgânica Putz Tem lá Um monte de contaminação Do solo Né Cê-lo-de-sofriático Esse tipo de coisa Esse aqui Tá É É a plantadeira Né É aquela Da Da Opa Então Eu queria mostrar Isso aqui Já estamos encerrando Vou deixar Ficar tranquilo Com Com o tempo Pode Tá tranquilo É Assim que você falar Que está aberto Para interação Eu abro aqui Mas Eu acho que está interessante Pode Pode continuar Tem tempo Tá bom Tá Vai me É Dando feedback Se não A gente fala o dia inteiro Deixa eu abrir para trás Tá Essa aqui É a Uniplanter 500 Né A gente Deve oportunidade Agora eu posso falar Que é Sobre NDA Né E é uma plantadeira Aí que tem 20 toneladas De trator Mais 20 toneladas De implemento Né E A gente Tornou ela Híbrida Né Então Vamos ver aqui Se eu consigo Puxar o slide Que é exatamente Aquele que eu fiz A copia Tá Então Vamos tocar um pouquinho E parar Ó Ela tem 49 e 61 Linhas de Plantio Né Então Tá chegando no limite Né Que você não consegue mais Puxar tudo isso aqui E se de repente Aqui ó Nessa roda Tivesse uma tração elétrica Aí a coisa Começa a mudar de figura Ou tivesse 3, 4 eixos Né Essa pilheira No máximo 61 Ela poderia ter Sei lá 100 e pouco Imagina o aumento De produtividade Que você poderia ter Se a eletrificação Se a eletrificação Não ficasse só no trator Ou tivesse no trator Um motor Mais direcional Mais Menos potente Né Não precisa ser um motor a diesel Com 500 cavalos Alguma coisa desse tipo Né Tá chegando no limite E você tivesse aqui Vários motores elétricos Pequenos Com um conjunto De fileiras De Ou de colheitadeira Ou de plantação Isso é mais adequado Por enquanto Né Enquanto a gente Não desenvolve a tecnologia Para grãos E algum tipo de cultura Como cana Tá Que tem plantio direto E aí de repente Essa roda passa Exatamente na divisão De De linhas de plantio Com plantio direto Alguma coisa desse tipo Então tem aí Né Assessões Imagina aqui Né A máquina é híbrida Mas aqui também Teria alguma ajuda Por enquanto Esse projeto aqui Da 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 Planta 500 Né É só o A máquina lá Que tem É Esse tipo de 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 tecnologia Então Ali Naquele Naquela figura lá Que é mais fácil A gente usar aqui O motor a diesel ainda Ela é diesel elétrica Tá E É Esse aqui Né Todo o motor Também é gerador Então ele Ele gera Eletricidade Para os motores Elétricos Em cada roda Tá Então aqui Você tem um motor elétrico Em cada roda Ele é articulado aqui Mas poderia ter um diferencial Eletrônico Né Para fazer as curvas E tal E isso aqui Então O que que você está fazendo Você está otimizando Né Esse Esse motor a diesel Ele tem um Um torque ótimo Numa rotação Tá Mas a energia Que você gera aqui E aqui está faltando Um desenho De um banco de baterias Então Esse Motor Que na verdade É um gerador Armazena Energia elétrica Nas baterias E aí você Tem capacidade De fornecer Corrente elétrica Para motor em cada roda Então aquele motor Que era único Eixo cardan Que ainda tinha Uma articulação aqui Hoje você consegue Ter uma flexibilidade Muito maior E a eficiência Aumenta muito Né Porque o rendimento De motor elétrico É na ordem De 95% Pelo menos E o motor A combustão E o motor a combustão Nossa Se tiver Se tiver Um monte de coisa Lá No máximo Vai chegar a 30% Tá Então você está trocando 30% Combustível fóssil E de repente Esse motor Já que vai mexer Aqui no Como eixo gerador Quem sabe Ele não poderia ser A etanol Que é uma realidade Muito possível Para o Brasil De repente Uma fazenda de eucalipto Você vai usar as folhas Você vai usar só a casca Para fazer a celulose E das folhas Você gera Um etanol De segunda geração Então aqui Poderia ter Em vez de um motor a diesel Que é um combustível fóssil Finito Você poderia ter Um motor Flex Que é um Ou motor é etanol Puro etanol Com até Uma calibração melhor Gerando a necessidade E passando Para os eixos E na fazenda Mesmo você poderia ter Uma micro usina Para fazer Esse etanol De segunda geração A ANP Agência Nacional de Petróleo Ela já não Exige Que o etanol Tenha que ir Para Petrobras Para depois voltar Na região aqui de São Paulo Não sei como é Em Minas Não conheço Tem a região de Araraquara Que é grande produtor De cana Só que a cana Tinha que ser produzida O etanol Tinha que ser mandado Lá para a Paulínia Lá na Replan Na refinaria de Paulínia Para depois voltar Para a própria cidade Então você gastava Na logística Só porque tinha Que passar Pela Petrobras Isso não existe mais Tá bom Então já tem Essa aqui É outra solução Da De onde onde Então ela não fica Mais só Na parte do trator Ela começa a integrar Essas tecnologias Isso aqui é elétrico Como eu já falei E você consegue ter Uma integração Eu dou aula A gente chama isso De Smart Field Ou Smart Agro Ou Agricultura 4.0 Às vezes São nomes diferentes Para a gente ter Essa integração Esse ecossistema Que usa Tecnologias de conectividade Essas coisas todas Para colocar Então deixa eu só Abrir aqui Vai tocar aqui O anúncio Já volto lá Para a apresentação E vou A menina E ó Que legal Com toda essa automação As mulheres já tem Para quem assiste O programa de manhã E Vem como sábado Tem até um quadro especial Já De mulheres no agronegócio Eu fico muito contente Em ver aí As capitães Do UFV Majorados Acho que Agora é a Inara Mas será Eu vou lembrar Mas acho que ela manda Tá E esses Esses eventos aí De Tecnologia Com drone Com georreferência Tá E a drone autônomo Da John Deere Então assim O que ele vai fazer Ele vai usar um drone Vai mapear tudo Para depois Usar Um trator Elétrico Autônomo E fazer Todo o manejo Lá Com certeza Não vai ser O proprietário Ele vai precisar De um engenheiro Agrônomo Um engenheiro elétrico Então Eu espero que vocês Vejam isso aqui Como oportunidade Para a engenharia Certeza que é Tá Então ele solta lá Para depois Fazer todo o mapeamento Já referenciado Para depois usar Aquele trator elétrico Que é autônomo Para fazer todo o manejo Lá da Da propriedade Tá E aqui É muito legal A quantidade De mulheres Que tem atuado Não só Como administradoras Das fazendas E elas estão Se especializando Exatamente Nesse tipo De tecnologia Né Essa parte Digital Da agricultura Sei lá 4, 5, 6 Não vai parar nunca Isso aí Vai chamar Um monte de coisa Tá E aqui É isso Você tem aqui Um robô Provisador autônomo Isso aqui É nacional também Embora Eles estejam Fazendo lá fora Toda essa parte Aqui de Telemetria Conectividade Coisa bastante Importante aí Que não vai ser O agricultor Que vai fazer não É a engenharia Tá Abrindo mais um parênteses Para a gente fechar Eu vou falar do Ebetu Eu já tinha falado Tem aqui um vídeo Também O QR Code Então eu falo demais Eu acho que Eu gostaria de usar Mais vídeos Mas a gente não consegue Porque ou é minha banda Que tá ruim Ou é a banda de vocês Que tá ruim Então depois que vocês Pegarem a apresentação Em PDF Use o celular Abre lá no notebook E esses mais recentes Eu tenho certeza Que tá funcionando Talvez as outras Das outras apresentações Eu preciso checar Se ainda estão válidas Então tem muita coisa Imagina lá Um redacto Que você possa projetar Na tela A cabine Das máquinas Que valem milhões Elas já estão parecendo Um sofá de sala Porque o cara senta lá E não faz quase nada Ele aperta o botão Ou acaba só olhando lá Se não tem realmente Algum problema na máquina Alguma coisa desse tipo Então O que tá sendo colhido Já tá sendo transmitido Vai pra nuvem O cara já Dá logística Com os caminhões Que vão fazer transporte Ou agora Melhor ainda Tem uma Ferrovia Que vai fazer Escoar Essa produção Entendeu Só que tudo isso Você precisa Concatenar Senão se demora Muito estraga Senão você vai ter Que pagar muito O armazenamento Então Tem aí A mesma filosofia Da indústria automotiva Da indústria De carro Que é o Just in Time Também vai começar A ser utilizado Na agricultura Então De novo Lembrem o seguinte No Japão Não é um país Tão grande Quanto o nosso Esse conceito De sociedade 5.0 Vem deles Os alemães Estão começando A colocar E lá Os caras plantam arroz No morro No meio das pedras Chato Também Ninho Nem sei Mas Essa é a mensagem final Para vocês refletirem Como é que essa parte De Veículos elétricos Veículos autônomos Já poderia Com vantagens Estar sendo Utilizada Por vocês Em dinheiro Numa aplicação De vocação Do Brasil Que é o agronegócio Então assim Se a gente já está Batendo um recorde Com toda essa dificuldade De infraestrutura Não uso tanto De tecnologia Imagina Se a gente começasse A desenvolver Essa área Junto aí Embrapa Para mim É uma referência A gente até Esquece que eles são Governos Porque É o que fez A diferença E essa Preocupação Principalmente Com China Essa discussão Não sei Daquela parte política O pessoal comenta Não sei o que Mas Comida É uma coisa Básica E fundamental Energia E essas fazendas Vão começar Até a aparecer Nos centros urbanos Essas coisas aí De Criação De hortaliças Então Esse aqui É um vídeo De um lugar Na Noruega Que tem um Clima Não tão bom Quanto o Brasil E eles pegaram Todo O environment Eles reproduziram Um lugar fechado O clima De uma Colômbia De uma Bolívia Para produzir Hortifruti O ano inteiro Só que Para fazer Esse ambiente Tem Muita necessidade De energia Essa energia Não vai ser A carvão Nem a diesel Ela vai ser Energia renovável Com fotovoltaico Eólico Daqui a pouco Vai ter Outros tipos De energia Que é o Biocombustível Também De repente Esse tipo De massa Que você Hoje Deixa lá No campo Você pode Gerar um etanol De segunda geração Alguma coisa Do tipo Então Tudo que Veio da indústria Automotiva Tradicional Tem uma Oportunidade Muito grande Porque Nessa parte De água Negócio Você consegue Ter o campo De provas Aqui Então Imagina Que essa Máquina Vai ter Que ocorrer Então Eles falam Que a evolução Deve O tem Que ocorrer No setor Mais importante Da humanidade Da agricultura Porque todo mundo Precisa De comida E Importante É você Começar A pensar Nesse Conceito De sociedade Esse negócio De produzir Alimento De forma Sustentável Se preocupando Com Energia De fonte Renovável Talvez Seja Exatamente Essa Situação Para vocês Aqui É a Continental Eu trabalhei Na Cimes Videóforo Um tempo Também A Continental Faz pneu Tem uma divisão Eletrônica Imagine Precisa ter Máquina tão grande Você vai começar A ter máquinas Menores Duas conectadas Entre si E fazendo Isso daqui Aqui Fica o meu Contato E eu queria Divulgar Aqui Para não Ficar falando Muito De repente Tem a oportunidade De a gente Conversar Você pergunta Alexandre Eu coordeno Um negócio Salão Latino Americano De veículo Elétrico Mas na parte De painel Acadêmico Então se eu clicar Aqui Eu vou abrir A página Tem saído No Estadão Uma série Especial A gente tem Os anúncios Vai ser De 23 A 25 De setembro Vou até Abrir outro Porque esse aqui É o específico Já Deixa eu abrir aqui É esse aqui Esse aqui tem A página principal E esse aqui É outro A página Já do Do painel Então queria deixar Aqui para vocês Eu tenho conversado Com alguns de vocês Espero que setembro A gente já volte Um pouquinho A normalidade Eu acho Eu acho Que vai ter Restrições Também De pessoas Presentes Em eventos Alguma coisa Do tipo Mas A gente precisa Começar a sair Da toca E começar A fazer Alguma coisinha Tá Olha só Tá certo Enquanto vai carregando Tá bem Bem pesado Eu vou só Pedir novamente Para o pessoal A gente está Está aberto Para perguntas No chat A gente já está Acumulando as perguntas E estão faltando Cinco Seis minutinhos Aqui Então eu queria Já perguntar Se tem Mais material Que você Pretende Passar Acredito Já estava No finalzinho E se não Se a gente já pode Abrir para perguntas Não É isso mesmo Só o tempo Aqui De carregar Essas páginas A gente está Meio Fechar as outras Acho que ajuda Só não posso Fechar Da coletividade Tá Então Fica A discussão Nesses cinco minutinhos De repente Alguém tem Uma pergunta Sim Tem uma pergunta Que já Eu queria Só antes Disso Agradecer Porque eu achei Foi uma ótica Bastante diferente Do que eu imaginava Da palestra De uma forma Muito boa Foi bastante amplo E Me abriu Os olhos Para várias coisas Que eu Tinha interesse E não sabia Principalmente Uma coisa Que eu queria Perguntar também Depois De abrir As perguntas Do chat Que seria A questão Voltada Para Para a pesquisa Como você falou De como angariar Recursos Como você Recomenda Fazer isso Mas Antes disso Queria pegar A pergunta Do chat O Márcio Campos Pergunta Com os limites Do diesel As células combustíveis São mais vantajosas Que as células De lítio Repete para mim Eu estava aqui Fechando as telas E eu me perdi Um pouquinho O lítio Versus diesel É isso? Isso As células De lítio São mais Vantajosas Que as células Combustíveis Não O rendimento De uma Célula De combustível É bem baixo Só que assim O combustível É o hidrogênio Às vezes Não precisa ser Não Pode ser o hidrogênio E qual a dificuldade Dessas fontes De energia Renovável É que elas flutuam Então O sol Tem durante o dia Na verdade Não é o sol É a radiação Para você gerar energia elétrica Você precisa ter radiação Então Isso aí de dia Tem E de noite De noite Se você não armazenar Não tem jeito Então a bateria Tem um valor Tinha um slide lá Que é dólar por quilowatt E isso Tem baixado um pouquinho Tem baixado Na velocidade Que a gente precisa Para escalar o volume Então Uma das formas É assim Se eu tenho vento demais Eu poderia produzir Hidrogênio E o problema Hidrogênio É guardar Mas tem até Aqui no Brasil Se vocês Se prepararem Ou se vocês repararem No Ceará Lá no Porto de Pecém Está tendo um projeto Grande de hidrogênio E aí você pode Gerar hidrogênio Quando você tem Excesso de energia E depois Com o armazenamento De hidrogênio Você converte Hidrogênio Em eletricidade Durante a noite Ou num período Que está faltando o vento Ou Baixou a represa Porque não tem Enxovido Entendeu Então assim Essa questão Da energia renovável E distribuída Tem esse problema De você conseguir Gerenciar A oferta E a demanda O hidrogênio Vai entrar nisso aí Então não é que o hidrogênio Seja muito mais Efetivo que o lítio Você vai ter que ter Um banco de bateria E se você vai ter Também ter Células de combustível A grande equação É do engenheiro Ele vai ter que saber Que tamanho Que é essa célula Que tamanho Que é esse armazenamento E como é que funciona A natureza Que é vento E radiação Ok? Enrolei bem, né? Justo Não, mas eu achei Muito bom Porque Pega até um pouco Do gancho Que eu ia perguntar Na questão de Longas distâncias Você comentou Que combustíveis Fósseis Ainda valem Mais a pena Assim Falando de forma Mais leiga Digamos assim Mas Eu queria saber Como você enxerga Futuras possibilidades Disso Talvez uma eletrificação Para longas distâncias Ou talvez Postos de carga Inteligentes Você vê futuro Como está Do ponto de vista Das empresas Ou talvez De você que está Com uma visão mais ampla Como você enxerga isso? Tá Então Vamos usar A nossa vocação De agronegócio Antes Não tinha Opção De trem Para fazer Esse escoamento Parece que está melhorando Bastante Ultimamente Então você fazia Escoamento Por caminhão Caminhão Por elétrico Não é aquilo que a gente falou Não é uma coisa Para rodoviário Você tem um tanque De diesel Com um tanque extra Você tem uma autonomia De mil quilômetros Você não vai ter isso aí Para você ter uma autonomia De mil quilômetros Com caminhão Por elétrico Uma capacidade de carga De sei lá 40 toneladas Alguma coisa do tipo Esse banco de bateria Vai ser inviável Vai ser muito caro Vai ser muito pesado Também Entendeu? Então assim O que adianta? Você ter uma energia limpa Mas você vai gastar Essa energia limpa Para carregar o peso da bateria Não Esquece Então é exatamente aí Que a tecnologia do hidrogênio Vai entrar em combinação Com um banco de baterias menor Tá? Então assim Você vai ter uma célula de combustível Ela vai gerar energia Que vai ser armazenada Num banco bem menor Só que a autonomia Vai ser um cilindro de hidrogênio Pessorizado e tal Que vai chegar nessa autonomia E que hoje o diesel permite Mas o ideal Talvez você tenha Uma possibilidade De usar o motor ferroviário mesmo De usar Transporte de grãos por trem E depois no finalzinho Ali No terminal lá Do entreposto Pegar um caminhão E fazer o transbordo do trem Para o silo Melhor ainda Se o trem chegar até o silo E no porto E aí você só Fazer o transbordo para o silo E depois pegar o navio Navio é outro problema Navio Um navio Emite poluição Para uma frota toda De estado Então deixa eu falar Depois a gente tem Parte de modal naval Ok? Eu não queria passar do tempo Mas eu acho também Um tema bem interessante Que eu pensei em comentar Que boa parte da apresentação Foi mais voltado Para veículos terrestres E um pouco de aéreos Mesmo assim Os aéreos a gente já vê Que os drones A gente sabe que eles não têm Uma longa durabilidade de bateria E a questão do peso Que um veículo aéreo Consegue carregar É muito atrelado ao seu tamanho Então a gente sabe Que existe uma certa limitação E os veículos aquáticos Também gastam bastante Eu ia perguntar Mas acho que talvez Até passe do tempo Está acabando aqui O tempo inclusive Eu queria perguntar Se você tem alguma consideração Se você tem alguma consideração final Quanto à palestra E antes disso Perguntar sobre Como você enxerga Para o pessoal Que está na graduação Como você sugere Que eles se insiram Seja no mercado Ou na pesquisa Nessa área de eletrificação Principalmente como você falou Por exemplo Na UFV A área do agronegócio Pode ter interesse Em profissionais como nós O que você sugeriria Então a gente Deve estar fazendo Alguma ação Com o pessoal Da UFV A capitã E a Iná A própria Maria Tereza Também está sabendo De algumas ações Que nós vamos ter A parte mais nerd De veículo elétrico Essas coisas assim A gente deixa Para mais tarde A gente usa Esse período Para instigar vocês A gente que está Um pouquinho perto Das equipes E esse pessoal Que fica em oficina Está um pouquinho Até deprimido Tem pessoal Que não gosta Da universidade Mas tem pessoal Que sabe Então Minicursos Essas opções Até projetos A referência Em docência É o professor Que acho que é mais Na parte de engenharia mecânica E o professor Rodrigo Neves Que ajuda O pessoal da equipe Então eletrificação Com o professor Da engenharia elétrica E máquinas elétricas Com o professor De máquinas agrícolas E outros Porque essa parte De conectividade Essa parte De inteligência artificial Eu vi aí Que tem alguns Minicursos Que o pessoal Da comissão Já colocou Mas é importante Vocês aprenderem Um básico Para depois aplicarem E aí Correr atrás De ninguém De projetos Daqui a pouco Vocês estão se formando Se não tiver Emprego aqui Vai embora Volta Mas vai embora E de repente Dá para me empreender Criar uma startup Já com essa pegada De sustentabilidade Os ODS Da vida Porque só vai sobreviver Empresas Que tiverem Essa pegada Da ODS No DNA Da criação Tá bom? Com certeza Eu queria então Agradecer novamente A gente A gente está muito Empolgado Com tudo Que você trouxe Eu pessoalmente Achei super interessante A palestra E tenho certeza Que o pessoal também Trouxe muito A se pensar E novas perspectivas Para esse mercado E até mesmo Para especialização também Agradecer E a gente se vê por aí E como você disse O pessoal do Fórmula Está sempre participando Tem mais minicursos E apresentações Voltadas para isso Tem até uma competição De hidrogênio Infelizmente A UFB Não conseguiu Ter coro Para se inscrever Mas nessa pegada De hidrogênio Sendo que o carro No final É elétrico Pode ser Que Combinando aí Biodigestores Mas Como chama A maior forma De você ter hidrogênio Verde Porque o hidrogênio Tem cor Pode ser o gás natural Mas tem outras formas Também de gerar Então O importante é Ter mexido um pouquinho Com a cabeça de vocês E parabéns E sucesso aí na semana Tá bom? Obrigado Até mais